É, eu já não sabe! Sem aviões conseguem ser tão parecidos Um livro empoeirado, abandonado na estante Pela dor de ser usado e esquecido É como um cão selvagem, afastado da matilha Numa fuga na sua própria ilha Esse sou eu, depois da noite que você sumiu Sem deixar vestígios, quem é você Que mesmo longe consegue interferir No curso do rio, eu te guardei Com muito amor, você nem ligou Do que a gente escreveu, mas tudo bem Só vou guardar o que me faça bem Mas tudo bem Só vou guardar o que me traga bem Tão sol, mesmo cheio de vulcões No peito eu sinto um calafrio Nem chuva, nem leões, nem aviões Conseguem ser tão parecidos Um livro empoeirado, abandonado na estante Pela dor de ser usado e esquecido É como um cão selvagem, afastado da matilha Numa fuga na sua própria ilha Esse sou eu, depois da noite que você sumiu Sem deixar vestígios, quem é você? Que mesmo longe consegue interferir Com o curso do rio, eu te guardei Com muito amor, você nem ligou Do que a gente escreveu Mas tudo bem Só vou guardar o que me faça bem Mas tudo bem Só vou guardar o que me traga bem Mas tudo bem Só vou guardar o que me faça, o que me faça bem Mas tudo bem Só vou guardar o que me traga bem Mas tudo bem Eu só vou guardar o que me faça bem Mas tudo bem Só vou guardar o que me traga bem Mas tudo bem Eu só vou guardar o que me faça bem Mas tudo bem Só vou guardar o que me traga bem Obrigado.